Eu não tô mais com a perna quebrada Você tem munição de Mozin? De Mozin, não de... Ah, sério, zumbi de mim, velho Nem foda Eu tenho um 76254, é isso? É de SKS É de 357 Prende ele ali, dentro aí Ah, eu corri de tudo aqui, eu acho que ele é meu Ele tá vindo aqui? Não Tá, eu vou... 357 você não tem, né? De... De Deagle Não, não Não, beleza Mas vamos descer junto ali? Eu vou no... Eu vou lá no meu corpo Eu... Vou pegar minha SKS Bora lá, então Aham Eu tô indo na frente porque se eu tomar tiro, né? Você tá mais armado, pô Pra você não perder sua arma assim Relaxa A casa verde tá fechada Tava aberta lá, tá? Já nem lembro onde que eu morri Aqui, ó Vem cá É só seguir essa rua aqui, né? Isso, ali na gradezinha Ah, tem um zumbi lá, hein? Tem um zumbi rudeando lá, mano Não, isso é bom, mano Aí vem cá pegar a munição dele Pegou? Peguei, peguei, peguei Esconde isso Esconde isso, esconde isso Só joga aí Ah, e não é essa É de... Eu preciso de munição de SKS É pretinho Eu vou lá na casa do piano Eu vou lá, vou lá Vou lá Deixa eu ir na frente Chegar entrando? Ou nada? Chegar entrando É porque, né? Esse rush Meio doido Nada Vou matar ele Nossa Minha vaiga tá aqui Ele põe tudo Problema, não Eu só trancar ele aqui Sabe o que? Boa Pegar esse colete É, eu vou pegar ela Peguei Você quer? Não Eu vou... Deixa eu ver o que eu consigo guardar aqui Aqui tem munição aqui Aqui O que que tá na mão? Tá travada, pera aí Estravada Tá, pera aí Vamos Tem uma colete aqui pra tu também Pega o silenciador dela Essa colete era minha, pô Ah, bunda Tem ela... Tem munição pra ela também Eu vou recarregar essa doze aqui Isso aqui era meu, pô Tudo que tá aqui era meu Vagabunda Pode ver que é a minha da lag tag Olha lá Hunter, se der Só cuida aí Se você quer sair de dentro É porque eu quero ver o que tem ali Tem loot ali dentro Eu vou matar esse zumbi Pera aí Não, não era pra dar tiro Não, mas silenciado num... Eita Subiu lá no tirano Aqui não tem nada, mano Só munição Eita Foi lá pra cima Lá na floresta Mas eles já estão lá Eita Que rio Sai daí Sai dessa janela Ele tá no bombeiro, eu acho Uh Falei pra tu não atirar, velho Ai, Deus Vou ruxar Vou ruxar nele Vou ruxar nele Deixa eu só recarregar essa doze aqui Vou ruxar nele Mete o pé daí, pô Perdão Coisa do ódio Ele tá dentro do bombeiro? Ah, o tiro foi na nossa cabeça, né? Foi muito perto Rapaz, quase te explodiu Isso que eu vou te falar Uh Tá Tô pulando aqui na direita Tem alguém aqui comigo Sou eu, correndo fora Não, mas tem mais um Ele foi pra onde? Aqui dentro Aqui dentro Errei tudo Morri Matei Morri, matei Boa, boa Ó, puxa tudo o loot que você conseguir Mete o pé Tá? Arma, só arma Pega a arma Mochila na mão e corre Ai Tá tudo destruído Não Puxa a arma As armas Foi chamada Os amigos dele Vão voltar Então corre Ai Eu joguei bem pra caralho Matei, matei Boa Não subiu Não subiu ainda Seu só desmaiou Aê, boa Ah, e tem outro Zumbi O zumbi me travou É aqui O mesmo que ele matou Ah, bem É muito